Para meus amigos e clientes da MS Disco de Arado, está aqui uma barril smoker, uma churrasqueira defumadora, nada mais viu pessoal. Essa barril smoker é uma churrasqueira defumadora. Grelha tipo uruguaya, remover, em cima. Aqui tem um sisteminha, tipo um registro aqui, você abre, fecha, controla a sua temperatura. Aqui também, abre, fecha, termômetro viu pessoal, porque toda defumação tem que ter um termômetro. Aqui é uma mesa para ajudar no processo. Coloquei o rodízio também, para facilitar no transporte. Aqui embaixo, onde vai ser colocada a lenha, lembrando pessoal, uma boa defumação só sai com galhos de laranjeira ou macieira. Aqui você controla um pouco de oxigênio. Olha só, né, pai, eu já vejo isso aí.